Mas olha, como eu falei pra vocês, o alinhamento postural, ele refere-se aí à forma como o nosso corpo está organizado em relação à gravidade, seja em repouso, ou durante o movimento, né, durante uma apresentação, enfim, no dia a dia de um modo geral. E um bom alinhamento postural é essencial pra saúde da coluna, das articulações, promovendo não só o equilíbrio corporal, como também prevenindo lesões, né, inclusive pra nossa postura. Eu percebo que, é claro, quando eu tô com uma roupa, seja ela qual for, se eu estou com a coluna realmente alinhada, ó, até dá um alívio aqui, tirando essa sobrecarga na minha lombar, e ao mesmo tempo a gente se sente com o estilo da roupa fica mais alinhado, tudo fica ok, né, difícil a gente conseguir estar realmente colocando na prática tudo que a gente vivencia aí para esse alinhamento. Mas não é difícil, não é impossível, é o que eu tenho tentado e tenho certeza que pra quem sofre com algo parecido também, né, principalmente quem trabalha com salão de beleza, em que fica muito tempo em pé, né, profissionais da área da saúde, enfim. E pra saber mais sobre o tema, estamos recebendo o fundador da metodologia do alinhamento postural, que é o Nelson Lemoni e a fisioterapeuta Mayara Lima. Ela ao vivo aqui com a gente e ele ao vivo, direto da sua cidade, vou até virar um pouco a minha cadeira. Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Nelson, aqui ao Pode Entrar TV Antena 10. Mônica, olha... Saudações a todos os telespectadores, muito obrigado por esse convite, Mônica. Obrigada a você. Vai ser um prazer contribuir na qualidade de vida dos pioienses. Obrigada. E quando puder voltar a Teresina, né, estamos aqui lhe esperando também ao vivo no estúdio. Ó, perfeito. Muito obrigado pelo convite. E olha que eu vou aí mesmo. Não, a gente vai aguardar. Inclusive, eu conheci a Mayara, né, através de uma grande amiga, a Rebeca, que é sobrinha dela. E aquela coisa que a mulher vai conversando ali e vai ali relatando os seus problemas do dia a dia. E numa mesa de restaurante a gente se conheceu, né, e pra mim foi, assim, a salvação. Porque era tudo que eu tava precisando, é sobre esse método, né, que veio pra não só deixar a nossa coluna ok, como alívio de dores, de tensões, que acredito que é muito importante, né. Então, vamos começar com o Nelson, como ele foi o criador do método e você já foi uma pupila, né, podemos dizer assim. Vamos explicar como que você desenvolveu esse método pra quem tá em casa. Perfeito, Mônica. Isso foi em meados de 2015. E eu comecei contribuindo socialmente. Uai, mas como assim? Foi através de ações sociais, onde eu acabei pegando casos clínicos mais agudos, pessoas com discopatia, escoliose severas. E aí, à medida que foi melhorando, a gente foi lapidando entre acertos e erros, até hoje, 2024, como está acontecendo agora. Então, através, às vezes, de uma, duas, três sessões numa colheita a curto prazo, a gente consegue atingir resultados surpreendentes, assim como a gente enviou aí pra tua equipe, pra gente passar em tempo real pro telespectadores do canal e do programa Pode Entrar. E você, como fisioterapeuta, procurou pelo método, né? A gente viu que você faz todo aquele trabalho de anamnese, como a gente tá vendo, inclusive, em vários casos de pacientes, né, que a gente vê a diferença até na postura. Você pôde experimentar naquele dia. Sim. Então, quando a gente se encontrou no restaurante, você tava com uma crise de dor aguda. Exato. E não conseguia um posicionamento legal pra dormir, nem pra sentar. E já no primeiro atendimento, por que você conseguiu essa melhora? Justamente pelas manobras que são realizadas de descompressão na região da lombar. A discopatia degenerativa é um problema que dá lá no disco da coluna vertebral em que todo mundo vai ter, ao longo da vida, esse desgaste. Só que vai ter pessoas que vão ter sintomas e outras não. Você tem. E aí, essas pessoas que têm sintomas podem ter aqueles sintomas agudos na região como irradiado pra perna. No primeiro atendimento, à medida em que a gente descomprime essa região, o paciente sente um alívio e o organismo vai ter uma homeostase. de uma melhora significativa e melhora de funcionalidade e movimento. Você tá até mais alinhada hoje aqui. É, porque eu tô vendo vocês dois e a pressão é grande, né? Mas olha, aproveitar e perguntar pro Nelson, que eu vi muitos vídeos, inclusive nas suas redes sociais, Nelson, onde mostra as pessoas da terceira idade e que casos que chegaram mesmo assim, tipo, quase sem caminhar, corcundo mesmo e tudo. E às vezes a pessoa, por já ser da terceira idade, não, não tem mais jeito. Pensa que não resolve. Ou se entope de medicação, né? E o que a gente pode falar dessa transformação? Porque é quase que um milagre, realmente, né? Perfeito. Eu acho muito ruim nós demonizarmos todo o medicamentoso, sendo que a farmacologia vem pra somar, né? Muito embora, não é normal uma pessoa sentir dor contínua. E é sempre válido procurar um bom profissional pra achar, encontrar uma precisão diagnóstica correta. Pois o que que acontece? Eu sempre explico pros meus pacientes que existe 14 sistemas no nosso corpo humano, um deles é o sistema esquelético. E o que tá em volta do sistema esquelético, quando as pessoas não conseguem me responder, eu sempre pergunto, né? O que que tá em volta dos ossos? O que que tá em volta do esqueleto? Ah, não sei. Tô pensando aqui, não achei. E aí, o que sempre tá em volta dos ossos, eu sempre brinco. Ah, quando você faz churrasco, você come os ossos? Tu come o que tá em volta dos ossos. Muito bem, a própria carne. E essa carne, que é conhecida como musculatura, ela, quando a pessoa vem com episódios de travamento, esses idosos, ele vem com essa musculatura ou hipertônica, excesso de tônus muscular muito rígida, ou hipotônica, com ausência de tônus muscular muito flácida, né? Ou seja, ou tem muita tonificação, muito forte, toma muito rígida, ou ela tá muito fraca. A gente sempre tem que achar esse meio termo. Uma vez que a gente alinha o esqueleto, existem duas musculaturas, na verdade é uma, porque é um par de músculo, chamado paravertebral, que inclusive vale a pena até deixar a dica para o telespectador, que às vezes não vai ter acesso ao tratamento, afinal, eu sou do sul, mas pode procurar a doutora Maiara, que é fazer um alongamento embaixo do banho quente, quando afeta a lombar. E aí, nesse alongamento, realizado por uns três dias consecutivos, por dois minutos embaixo do banho quente, inclusive posso demonstrar, mas daqui a pouco como ele funciona, há uma melhora já gradual e considerável dentro desse período. Então, à medida que você vai fazendo esse alongamento, vai liberando espaço para as vértebras. Mas, se a gente arruma o quadril que acontece através da doutora Maiara, aí para os piauienses, essas paravertebrais, paravertebrais, elas vão começar a harmonizar a bilateral e essa dor reduz significativamente e atravessa mais ou menos o nosso tratamento. Nós temos uma premissa dentro do método que, enquanto tiver compressão ou enquanto tiver alguma região sendo ali impedido o fluxo sanguíneo, o paciente vai sentir dor. Então, por isso que é focado as manobras de descompressão e de liberação muscular associado com o aquecimento muscular, como ele falou, ao banho de... Outima dica. Justamente por isso, porque essa musculatura vai relaxar. Mas, com o atendimento, a gente vai conseguir ir lá na causa do problema. Sim. Justamente no seu problema, que é o disco vertebral, vai estar comprimido, desgastado, a gente vai na articulação e vai liberar esse espaço. E aí, a resposta foi a resposta que você teve no seu primeiro atendimento. Muito bom. Já, já vocês vão me responder, que eu vou para um recadinho especial, mas vão me responder sobre a questão que eu vejo muitas mamães, né, que, por exemplo, não tem nenhum problema de coluna, nunca teve, e aí, hoje, já tem uma bebê, um bebê está amamentando bastante, o bebê vai engordando, ganhando peso e tudo, e aí, tem aquela demanda, né, de ficar só com a mãe, e aí, a gente não sabe agachar direito para pegar a criança, pega de qualquer jeito. Quando é no final da semana, no final do dia, as mamães estão, assim, acabadas. Aí, eu vejo muita amiga minha, elas correm para a ventosa e acham que a ventosa ali já fez o compilado do problema, né, e não, muitas vezes não, porque continua. Aí, a gente vai já já dar uma orientação para essas mamães que estão assistindo a gente, que eu tenho certeza que é, quem está nos assistindo também, e, de repente, até dicas que posso estar fazendo em casa, além do atendimento também. Agora, Nelson, voltando, então, vamos lá responder sobre essa questão das mulheres que estão, nesse momento, amamentando, e tem a demanda com crianças em casa. Muito bem, durante o período gestacional, todas as mulheres têm mudanças expressivas na parte física, emocional, hormonal, e por aí vai. Mas um detalhe que não pode passar batido é o sobrepeso do neném que vai sobrecarregar a lombar. Inclusive, com o método, não tem tanta contraindicação. A gente tem alguns receios, mas ela pode também ser aplicada, se a barriga estiver muito grande, em decúbito lateral. A dica que eu dou aqui, inclusive a mesma dica anterior, é tentar realizar esse movimento aqui, embaixo do banho quente. Abraça, como se fosse abraçar os dois joelhos, e faça uma posição para a coluna fazer um arco, como se fosse na posição fetal. Dessa forma, a gente consegue descomprimir um pouco. Ah, Nelson, mas isso ainda não foi o suficiente. A doutora Maiara está aí para atender toda a população local que é o IEM. É verdade. E eu tenho uma demanda boa de gestantes. A gente consegue fazer essas manobras acima de três meses depois da gestação. E sugestão. E no pós-parto também. E no pós-parto também. Mas assim, eu consigo, a gente consegue tratar já na gestação para que no pós-parto a puerpéria não tenha esses sintomas tão intensos. Porque tem toda essa alteração realmente esquelégica nessa fase. Vamos para uma participação dos telespectadores que estão ligadinhos nessa entrevista super bacana. Aí, ó, é a Kelly Souza do Bairro Vermelho. Eu gostaria de saber como a ergonomia no ambiente de trabalho pode ajudar a manter a postura correta. E aí? Sim, essa questão da ergonomia ela é super importante para adaptar o ambiente de trabalho daqueles profissionais que utilizam muito o escritório durante o dia. Então, posicionamento da cadeira, a altura da mesa, o posicionamento da cadeira, a angulação do joelho e dos pés. Tudo tem que estar em perfeito alinhamento. Tudo tem que estar em perfeito alinhamento. Então, é importante que haja uma consultoria em relação a esse ambiente de trabalho para que seja ajustado. E, claro, se o paciente tem alguma causa específica no organismo, aquele organismo precisa ser tratado para que com o ajuste da ergonomia ele consiga se melhorar da dor e melhorar a sua postura. Pronto. Nelson, vamos para mais uma participação aqui do espectador. Ah, não, eu só ia fazer uma denda, mas se já estiver encerrando vai ter outra pergunta. Pois é, eu queria passar a tarde toda com vocês, mas a gente tem mais uma participação só para você responder aqui para a gente, que é da Ana Paula do bairro de Céu. Ela diz, boa tarde, eu tenho dores nas costas, eu gostaria de saber quais exercícios físicos são recomendados para melhorar o alinhamento postural com ele. Uai, perfeito, na verdade, essa dica, ela retrocede a dica antiga, onde já vai aliviar o desconforto, mas uma dica principal para a melhora da postura é um movimento chamado extensão de tronco. Se você realizar esse movimento e sentir dor, é hora de procurar a doutora Maiara, mas caso contrário, como que funciona a extensão de tronco? Se eu fizer dobrar meu tronco para frente, chamamos isso de flexão de tronco. Um movimento oposto, antagônico, é quando estendemos o tronco. Instantaneamente as escápulas se juntam. Então, como que se aplica isso no dia a dia? Às vezes você vai perceber que você está corcunda, conversando com o vizinho, batendo papo. Opa, lembrei da entrevista do Nelson com a Maiara. Extensão de tronco, escápula, continua gesticulando, conversando. Essa autocorreção somada algumas vezes durante o dia ajuda muito a musculatura a tentar segurar a postura de forma correta, com a intenção de encurtar a musculatura do posterior para a pessoa começar a andar assim sem precisar fazer tanta força. Então, quanto mais vezes repetidamente você realizar essa extensão de tronco durante o dia, melhor para o paciente. Muito bom. E existem exercícios dentro da academia que a gente consegue favorecer essa musculatura. Musculatura de rhomboide sendo ativada com carga, ela vai sim favorecer com que a gente facilite esse movimento de extensão de tronco e que não fadiga tanto. Porque muitas vezes você fica ao longo do dia você está aqui porque é uma posição confortável. Mas quando você ativa essa musculatura mais facilmente você vai conseguir manter esse posicionamento com os exercícios específicos para a musculatura específica em si. Olha, foi muito bacana conversar com vocês. Espero ter a oportunidade como eu disse que o Nelson venha aqui ao estúdio também justamente com você. Obrigada, sucesso. Parabéns pelo trabalho. A gente está acompanhando as redes sociais. Convido as pessoas para te seguirem. Gratidão por essa oportunidade. O meu Instagram é o arroba Nelson Lemoine. Aliás, está aparecendo aí na tela, né? Isso aí. Pode seguir, gente. Vou deixar também a entrevista disponível no nosso canal do YouTube. Quem quiser conferir na íntegra a gente vai deixar disponível nas nossas redes sociais e no canal do YouTube. Obrigada, Nelson. Sucesso. Deus abençoe sempre. E você também, querida. Obrigada a você, Quildo. Super beijo e volte sempre trazendo novidades para a gente. Com certeza. Lê a guarda no consultório. Com certeza. Obrigada.